Nós viemos juntos para a França e vamos voltar juntos, militeiros. Silêncio! Primeira Guerra Mundial. Silêncio! Silêncio! Batalha de Lalice. Um bravo transmontano ganha destaque. Quando é que você é? Múrcio, meu major! No combate ao inimigo. Múrcio, Múrcio! Na semana do centenário da Grande Guerra, entre na trincheira com Aníbal Augusto Milhai. E conheça o Soldado Milhões. Múrcio presta hoje homenagem ao mais ilustre dos seus filhos transvoltares, Aníbal Milhares. Sábado à noite, na RTP1.